Música Silvio Santos é um comunicador admirado em todo o Brasil e até no exterior. Dono de um sorriso cativante e de um carisma espetacular, o apresentador construiu uma carreira brilhante ao longo dos seus quase 90 anos de idade. Silvio Santos tem uma história fantástica em sua vida profissional e é admirado por uma legião de fãs. No entanto, existem alguns fatos da vida do apresentador que ele gostaria de nunca ter vivido, como é o caso do filho que ele renegou a vida toda. Música O conhecido dono do SBT nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Seu nome verdadeiro é Senor Abravanel. Ele é o primogênito dos seis filhos de Alberto Abravanel e Rebeca Caro, um casal de imigrantes que veio para o Brasil em 1924. Música Silvio Santos começou a trabalhar cedo como camelô. E com muito trabalho e talento com a comunicação, ele prosperou em seus negócios e se tornou um dos empresários mais ricos do país. O apresentador se casou duas vezes e tem seis filhas conhecidas do público. Música Sua primeira esposa, Cidinha Abravanel, faleceu jovem, vítima de um câncer. Música Com ela, Silvio Santos teve Cíntia, sua filha mais velha, e adotou Silvia, ainda recém-nascida. Música Após a morte de Cidinha, o comunicador se casou com Iris Abravanel e teve mais quatro filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Música Porém, Silvio Santos tem um outro filho que pouca gente sabe. O fato ganhou repercussão na década de 1990, quando Hugo Sérgio Marques decidiu entrar na justiça para provar que o empresário era seu pai. Música De acordo com as informações, Silvio Santos teria se recusado a fazer o exame de DNA por cinco vezes. Até que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o comunicador como pai de Hugo, em 2007. Na época, Hugo Marques contou que se inspirou no caso de Roberto Carlos, para entrar com o processo. O cantor havia acabado de assumir seu filho Rafael Braga, após um exame de DNA, em 1991. Só que Silvio Santos agiu diferente e provocou uma grande batalha na justiça. Música Por causa do processo, Vilma, a mãe de Hugo, ficou cinco anos sem falar com o filho. Música Ela morava em Porto Alegre e se relacionou com Silvio Santos em São Paulo. Isso foi em 1955. Música Vilma teria ido para a capital paulista em busca de seu sonho de se tornar a aeromoça. Ela conheceu Silvio na porta de uma bomboniere, próxima ao viaduto do chá. Na época, ele trabalhava no rádio. O casal iniciou um namoro e ela acabou engravidando. Música Sem saber o que fazer, Vilma pegou o ônibus e voltou para Porto Alegre, onde se casou ainda grávida. Música Todos sabiam que o filho não era do marido, inclusive o próprio Hugo, mas ninguém sabia que o pai era o famoso comunicador. Música Somente após a morte do marido é que ela decidiu revelar o segredo sobre a identidade do pai biológico ao ser pressionada pelo filho. Música Hugo já estava com 25 anos, era casado e já tinha filhos. Após o reconhecimento da paternidade na justiça, o filho de Silvio Santos passou a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. Música Em função de problemas cardíacos. Música 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 Música